Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. Já não é novidade para ninguém que Arturo Vidal, que está de saída da Inter de Milão, pode ser reforço do Flamengo para a sequência da temporada 2022. Mas, outro meio-campista chileno estaria na mira do rubro-negro, segundo informou o jornalista Fabrício Lopes, do canal do YouTube Resenha Rubro-Negra. Trata-se de Vitor Felipe Mendes, de 22 anos, que pertence à União Espanola, do Chile. De acordo com o jornalista, Vitor Felipe Mendes entrou na pauta do Flamengo para si um possível substituto de Andrés Pereira, que deve retornar ao Manchester United após o fim de empréstimo, que se encerra no fim deste mês. Ele pode jogar como primeiro ou segundo meio-campista, no lado direito ou esquerdo. O Flamengo está interessado, está estudando sua contratação, informou o jornalista Fabrício Lopes. Vitor Mendes é titular absoluto do União Espanola e na atual temporada 16 partidas, um gol e quatro assistências. O meio-campista vive grande momento no clube e isso fez ele estar tendo oportunidades na seleção do Chile. Pelo país, ele tem três jogos disputados. Desde as categorias de base o volante é tratando como uma joia promissora do futebol chileno. Em 2019, Vitor Mendes disputou o Sul-Americano Sub-20 pela seleção do Chile. Então nação, esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amassa o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão. e se inscreva no canal.